Bom, então vamos começar a gravar a aula de dúvidas, certo? Sobre algumas coisas. Vamos fazer assim, a gente começa com a dúvida da modelagem query e a gente vai descendo, certo? Tá. Então, modelagem query... Deixa eu abrir daqui, porque eu consigo expandir para a tela toda. Tá. A dúvida era, como é? A questão 3, essa aqui, questão 3, tá? Escreva uma rotina SQL de atualização, tá? Então a gente vai precisar entender primeiro o contexto, né? Para depois chegar no C e UF. Então vamos lá. Uma empresa controla produtos que estão em seu estoque, como o valor de venda unitário de cada um deles. Não, desculpa. Bem como o valor de venda unitário de cada um deles. Para fins de simplificação, considere que esse valor nunca muda, certo? Então o valor unitário do produto. Esses produtos são vendidos em operações de venda. Cada operação está associada a um número de nota fiscal e uma data, incluindo diversos itens de venda. Cada item de venda corresponde à venda de um único produto. Certo? Bom. Então eu peço para criar um ER para representar produtos e vendas, tá? Não tem muito desafio nisso aí. Transformar o ER em relacional. É um pouco praticar aquelas coisas que a gente fez em sala. Então depois de ter respondido essa questão, confira o modelo conceitual com o esquema da última página e responda os próximos itens. Então ó, esse já tem resposta. Na última página, ó. Como é que é o nome mesmo? Nicole. Essa aqui, questão 3, tem resposta na última página. Não, aqui embaixo. Aí, tá vendo? Tem resposta aqui. Então você já pode checar para ver se está lá, tá? Aí letra C. Escreva uma rotina SQL de atualização de preços que aumente um percentual P% dos preços sanitários somente para produtos que tiverem uma faixa de preços. Para a construção da sentença, utilize valores hipotéticos de percentual e faixa de preços. Tá. Qual é a dúvida? Você não consegue atualizar o preço que está lá. É isso. É. Por que não? Porque o que eu entendi lá pelo caso do Java, eu vi no seu Java to Learning que tinha um código de Java lá que estava pegando o valor que eu ganhei todo o mundo, que era o nome do Java. Não, código de Java não. Esquece. Porque eu não estou imaginando que vai ter Java na história. É por isso que eu não sei. Você não entendeu o que eu fiz, né? Vamos ver no Java to Learning. Vamos ver se eu tenho isso no Java to Learning, tá? Esse é o das estradas, não é? O vírus da conta também não é, né? Eu acho que não está aqui, né? Hã? Não está, né? Não está nesses caras aqui, não. Tá. A gente faz agora. Então, de todos, não tem esse, né? Eu não tenho nem a parte que eu crio o banco, eu acho que não, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver só qual é o banco. É, venda, item de venda. Tá certo. Tá. Tudo bem. Então, eu não tenho aqui no Java to Learning. Deixa eu ver. Não. Eu tenho um create aqui porque eu poderia fazer na prática rodando. Não, não tenho. Então, eu vou comentar como é que é. Você vai ter que fazer um update. Certo? Para fazer isso. Tudo bem? Para fazer um update, como é que você faz o update? Vamos pegar o update aqui. Vamos pegar aqui. A sintaxe do update. Então, você dá update tabela. Tudo bem? Então, nesse caso, vai ser update... Ah, quem? Quem é que vai receber a atualização? Deixa eu pegar o PDF daqui. Então, a gente tem uma tabela... Produto. Não é isso? Vamos pegar ela aqui, vai. Então, vamos fazer aqui um código. Certo? Eu não vou botar ele para rodar. Porque se eu botar ele para rodar agora, vai levar muito tempo. Mas vamos botar aqui. Update. Tá. A tabela é produto. Concorda? Essa é a tabela que eu quero atualizar. Beleza. Tá. Agora, ele pede para fazer o quê? Ele pede para aumentar o preço unitário em um certo valor. Não é isso? Então, o aumento é usado pelo 7 aqui. Campo é igual a um certo valor. Certo? Então, vamos lá. 7. Quem é o campo que vai ser aumentado? Preço unitário. Não é isso? Vai ser igual a o quê? Vezes 1.3, por exemplo. É isso? Hã? Não? Ele disse o quê? Não pode multiplicar por ele mesmo? Deu certo. Hã? Acho que eu fiz tudo certo. Deu certo? Não sei. Tá. A gente resolve isso agora. Vamos lá. Aí, você botou o where e aí tem que ter uma faixa de valores. Não é isso que ele pede? Preço unitário. Sei lá. Maior do que, sei lá, 50 and. Não é uma faixa de preço que ele falou? Deixa eu ver. Preço unitário. Hã? Sim. Sim. E preço unitário menor do que 100. Certo? Ah, entendi. Não é? Não é um problema. Ah, entendi. Vamos resolver isso agora. Porque eu quero ver o que que deu errado. Que não deveria ter dado errado. Eu vou fazer uma tabela bem simplona. A gente cria uma agora. Tá certo? Bota uns valores e testa. Certo? E aí depois eu vou botar na internet os resultados pra quem quiser. Certo? Então vamos lá. Faca no dente. Esse é o esquema. O que aconteceu? Você iniciou o serviço. Ah, não iniciou o serviço. Mas ele não inicia pra mim, não? Vamos ver. Ele devia ser mais esperto, né? Ah, acho que ele iniciou, hein? Ou não? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não. Não iniciou. Miserável. Serviços. Serviços. Então vou criar uma tabela bem simplona aqui. Quem é que pediu edit connection, rapaz? Connect. Vamos lá. Então vamos pegar a tabela que tá na sala, de sala aqui. Certo? Cancela. Don't save. Pronto. Beleza. Então a gente tá nessa aqui. Beleza. Então vamos fazer um create. Pera aí. Vamos fazer. Isso aqui é pra agilizar, tá gente? Pra gente ganhar tempo. Deixa eu pegar um create table existente e adaptar. Se não a gente vai perder um tempão. Pronto. Se não a gente vai perder um tempão. Eu devia ter trazido meu mouse. Então eu peguei um create table que existe, tá? E vou adaptar pra essa questão da prova aqui. É muito importante que vocês façam isso que... Assim, de tentar rodar as coisas, tá gente? Que é assim que se aprende SQL, tá? Então vamos botar aqui... ProdID. Tá? VARCHAR de 7, tá lindo. Nome. VARCHAR de 50. Saldo de estoque. Aí você decide se você bota... É... Eu acho que é real ou é float. Eu acho que é real. Real. Ah. Ou você pode botar integer, se você quiser, tá? Depende. E preço unitário. Real. Tudo bem? Até aí? Hã? Real ou é float? Hã? Pode. Pode ser inteiro também. Aí ele meio que vai arredondar as coisas, né? Eu não sei... A gente pode fazer um teste aqui... Se ele não encrencou porque você declarou como inteiro e tentou aplicar uma fração, talvez. Ah, bom. Mas você vê a coelha aqui e você tenta ver em casa o que que seria... Eu vou botar isso no Moodle, em algum lugar. Você copia e cola e vê o que que deu errado, tá? Tá. Então isso aqui vai criar a minha tabela. Tudo bem? Deixa eu copiar esse cara. Ah, tá táxi ainda. A tabela é o que? Produtos? Hã? Produto. Tá. Eu vou jogando aqui, tá? Depois eu vou colocar lá no Moodle pra quem quiser. Bom. Run. Criou a tabela. Tudo bem? Bom. Agora, vamos dar uns inserts. Ah, não tem exemplo de insert aqui, né? Ah, que droga. Pegar daqui. Pronto. Ó, ó que que legal, ó. Não dá pra reclamar. Não só tem a resposta, como tá bonitinho pra você rodar na sua máquina. Com os inserts e tudo pra você fazer os testes, pô. Tá vendo? Então vai ser assim. O código, não é isso? Aspa pode ser simples ou dupla, tá, gente? Em concórdia, vamos chamar 0101. É... Sei lá. Produto. Produto A. Ó, falta de criatividade. Aí depois tem o quê? Saldo de estoque? 200. E valor unitário? 10. Coisa simples. Tá? Hã? Into, produto. Certo? Fechou? Aí agora vamos brincar aqui de copiar e colar, né? Pronto. Aí 0102, 0103 e 0104. Aquela coisa bem criativa, assim. Produto B. Nossa, o máximo de criatividade. C e D. Tá, saldo de estoque. Esse aqui tem 10, né? Esse aqui tem 17, pra ficar um negócio quebrado. E esse aqui tem 397. Pronto. Esse aqui custa 200. Esse aqui custa 58. E esse aqui custa 97. Então, naquela nossa query... Vamos inserir todo mundo primeiro, né? Se eu der um raiozinho aqui, eu acho que vai todo mundo, vai? Peraí, deixa eu copiar primeiro. E vamos dar um raio. Pronto. Inseriu todo mundo. Tá. Vou jogar aqui, hein? Tô jogando conforme está lá, pra depois botar no... Beleza. Agora, vamos fazer a nossa brincadeira aqui. Então, a nossa brincadeira era essa aqui, não é isso? Então, olha só. A gente tá pegando o preço unitário da galera e aumentando se o preço unitário for entre 50 e 100. Então, pelo que eu me lembro, dá pra ver aqui embaixo, tem dois caras que vão ser atualizados, não é isso? O 58 e o 97. E os outros, não. Certo? Aqui no final? Será que é isso? Acho que não, hein? Ele geralmente deixa 100. Acho que é esse o problema que você tá. Você tá usando o quê? Update mode, try to update table without where. Não, tem where. Não, where tem que ter uma key, tá falando? Hã? Let's use a key column. To disable. Ah, miserável. Você entendeu isso? Não. É o seguinte. Quando o estagiário entra numa empresa e ele não sabe usar o update, ele pode causar estragos muito grandes. É verdade. E o delete? Ele pode autorar muita coisa ou pode apagar muita coisa que não devia. Aí o MySQL vem com uma trava de segurança. Que ele não deixa você fazer update sem where. E ele não deixa você fazer update se o where não for na chave primária. A menos que você destrave uma porcaria de um negócio de segurança. Cadê a preferência? Deve estar em tools. Não. File. Hã? Alguém tá vendo preferência em algum lugar aqui? Configuration. Não. 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 Edit. Preferences. Vê se vocês acham uma coisa parecendo o safe mode aí. Ela tá em SQL Editor ali. Aqui? Save snapshot. Safe updates. Não. Ok. Burn. Vamos ver se ele deixa. Eu acho que ele tem que reconectar, né? Vamos ver. É. Tem que reconectar. Peraí. Aí eu acho que eu tenho que desconectar. Como é que desconecta? Será que se eu só mudar pra cá e depois mudar de novo pra cá ele deixa? Vamos ver. Não, cara. Eu acho que ainda é o mesmo problema. Deixa eu ver. Ah, não. Agora é outro. Hã? Ah, não. Peraí. É, safe mode. Bom. Eu acho que eu vou ter que sair desse miserável. É isso que eu tô entendendo? Essa brincadeira eu saio. Ah, não acredito que eu tô tendo que fazer isso, não. Ô, pessoal do Mais Query. Vocês mandaram mal pra caramba. Pô. Pô, tem que sair e entrar? Sei lá. Tudo bem. Isso é proteção contra o estagiário, mas... Aí! Agora foi. Tá? Deve ter sido esse miserável do safe mode. Eu tô achando. Qualquer coisa, você... Eu vou deixar isso lá no mudo. Aí você copia e cola e vê o que que tá acontecendo. Tá certo? Se a gente der um select asterisco from produto, deve vir agora os caras atualizados. Vamos ver. Ó lá. Tá vendo que eles estão atualizados? E essa maluquice aqui, ó... É problema de precisão. Toda linguagem tem esse negócio, né? É um inferno isso aí na vida. É por isso que tem gente que usa sempre inteiro. E quando você tem parte fracionária, você sempre faz um deslocamento de 100. Já viram isso dessa técnica, não? Já viram isso? Não? Nunca viram? Você armazena como inteiro, múltiplo de 100, multiplicado por 100. Então, se o valor for 150.42, você armazena 15.042. E na hora de mostrar ou fazer qualquer operação, você divide por 100 na hora de usar. Pra ele não guardar essas maluquices doidas. Mas tudo bem. Isso é um outro assunto. Tudo bem? Essa questão? Próxima. Qual era a outra? Hã? A letra E. Letra E. Escreva uma query que retorne a última venda de cada produto. Essa aí, hein? Essa aí. Nas estradas também tem uma brincadeira dessa. Tem uma brincadeira exatamente assim aí. Você não sabe como fazer? Vamos lá. Vamos olhar a tabela e vamos pensar. Tá certo? Eu não gostaria de dar uma resposta final. Mas se vocês quiserem, eu dou. É porque eu estrago a possibilidade, né? Eu posso dar uma dica. Vocês tentam fazer e alguém de tarde vai lá tirar dúvida. Ou eu posso depois postar uma resposta. Mas assim, vamos lá. É porque essa é uma questão que eu também fiz. naquela das estradas. E o das estradas tem a resposta. Tá certo? Essa é uma típica questão. Minha. Pra você entender que é a questão pra você treinar um conceito do SQL. Que é quando você consegue resolver tudo numa query só, quando você não consegue. Certo? Bom. O que ele quer? Ele quer saber qual é o valor da última venda de cada produto. É isso? É isso? Deixa eu ver. Ele quer dizer eu, né? Que foi eu que escrevi essa questão miserável. Deixa eu ver. Mas é uma questão bonita. A última venda de cada produto. Ela é bem bonita. Vamos lá. Eu quero que vocês pensem comigo. Porque tem uma das estradas que é igualzinha. Pensem comigo. Como é que eu sei a última venda de cada produto? Vamos lá. Hã? Max Date. Como é que eu sei o valor desta venda? Eu pego o número e faço o join com o... Quantidade... Quantidade... Hã? Quantidade... Quantidade... Não, é a quantidade vezes o preço unitário. Isso sim. Mas como é que eu alcanço a quantidade deste cara que é o último? Mas você consegue fazer tudo no SQL? Não. Você faz uma query dentro do SQL. Você faz isso. É. Você tem duas opções nessa questão. Porque o problema é o seguinte. Para você saber a data da última venda, você vai ter que agregar. Não vai? Você vai ter que dar um group by pelo quê? Pelo produto. É a única forma de você alcançar o max por produto. Senão o max nunca vai ser por produto. Está certo? Só que na hora que você agregou, você está trabalhando de forma agregada. Então você perdeu a visão não agregada do negócio. Certo? Você perdeu esse negócio. Tudo bem? Aí o cara tenta fazer um malabarismo na query para fazer o agregado trabalhar com o não agregado. Mas não consegue, cara. É muito doido isso. Certo? Então, quer dizer, eu estava pensando aqui, talvez eu até tenha uma solução para isso. Mas eu não recomendo. Certo? Então o que eu faço geralmente é assim. Você vai fazer uma query que vai te retornar para cada produto quem é a última venda. Certo? Na verdade a data. Nesse caso, eu estou considerando que não podem ter dois produtos com a mesma data. Eu falo isso? Não falo, né? É, para dar certo eu teria que considerar isso. Porque senão não ia ter mais de uma. Concorda? É a última venda, né? Ah, então está certo. Ah, não, não. É, eu não posso ter duas vendas com a mesma data. Está certo? Não está escrito aí, mas esse é um pré-requisito para essa questão funcionar. Porque se eu tenho muitas vendas com a mesma data, qual é a última? Não tem como saber. Certo? Não, é porque, cara, olha só. Olha o que ela lhe fala aqui, ó. Escreva uma query que retorne a última venda de cada produto. Certo? Bom. Então você vai pegar produto. Primeiro produto, por exemplo. Está certo? Você está agregando por produto. Tudo bem? Primeiro produto. Eu não consigo fazer um join e pegar todas as vendas daquele produto? Consigo ou não? Como? Através da tabela intermediária item de venda. Porque essa tabela está resolvendo o problema de N para N. Ali, ó. Ela está resolvendo o problema de N para N. Então ela está ali no meio. Aí eu vou pegar o primeiro produto e eu vou querer saber todas as vendas desse produto. É uma relação de N para N. Eu tenho todas as vendas, concorda? Se eu considerar que não há duas vendas na mesma data, que é o meu pressuposto aqui, uma delas vai ser a maior data. E a maior data é a última. Certo? Tudo bem? Ah, não. Pelo número. Não, na verdade eu poderia olhar o número. Ah, não preciso dizer a mesma data. Pode ser pelo número, se eu considerar que o número é sequencial, né? O maior número é a última venda. O que eu disse agora é que tem como diferenciar se você fizer um produto igual a itens vendas e vendas notas igual a itens notas. Você vai considerar duas pessoas diferentes. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ah, estão em estoque, bem como o valor unitário. Considere que esse valor nunca muda. Mas os produtos são vendidos em operações de venda. Cada operação está associada a um número de nota fiscal e uma data, incluindo diversos itens de venda. É. Então o que acontece é assim, ó. É, já entendi. É. A gente pode considerar que esse número, ele é sequencial. Certo? Ah, droga. O Ctrl+, ele gira. É aquela história de que ele gira, né? Tudo bem. A gente sobrevive com o tempo, vai sobrevivendo. Bom. Então, o que acontece aqui é... É, sim. A gente estava vendo que... Tá. Então, olha só. Eu estou considerando que... É... Que o último número é a última venda. Tá. Então eu consigo pegar para cada produto o último número. Não consigo? Consigo? Consigo. Tá. Ah, nesse caso eu não preciso nem ter um join interno. Eu acho que só com uma agregação eu consigo. Eu pensei que eu pedia outra coisa. Eu peço o número da última venda, é isso? A última venda. A última venda não está claro o que eu quero dela, né? Não tem como dar um inédio das três tabelas e mandar ordenar para o dado da venda? É isso. O que a gente vai fazer é... Não, mas se você ordenar, você não está selecionando a maior. Você só está ordenando, né? Você não está ordenando. Você não está selecionando. Você está ordenando só. Não pedi para ordenar. Não, não porque quando você fez o unique, tá certo? Você não está dizendo para ele quem é que ele vai selecionar, concorda? Você botou em ordem, mas daí ele vai pegar qual? Eu teria que dar o max. Eu quero a última venda de cada produto. A última venda de cada produto. Oi? Eu teria que pegar produto 1, quem foi a última venda? Produto 2, quem foi a última venda? Produto 3, quem foi a última venda? O que está ambíguo nessa questão, tá? É o que é mostrar a venda. Se é mostrar só o número da venda, certo? Ou se é mostrar a venda inteira, ok? Se for mostrar só o número da venda, você resolve isso num group buy, tá? Você vai dar um group buy, você vai fazer um join com a venda. Você não precisa nem fazer com venda, só com item venda, tá certo? Porque item venda já tem o número da venda. Eu não preciso fazer o join com venda, certo? O número vai deixar estrangeiro. É, mas ele já tem, concorda? Então eu faço um join de produto com item venda, tá certo? E aí dou um group buy para o produto e pego o máximo número de venda. E aí eu já vou ter o número da última venda de cada produto que acabou, certo? Então essa questão teria que ser mais explícita nesse sentido. Se for só o número, resolveu. É só isso, tá? Se além do número eu quisesse a data da venda, certo? Aí eu precisaria, sim, pegar esse cara, colocar dentro de um outro select, certo? Tá? E aí usar esse cara, que eu vou selecionar num cara, para fazer o join com a venda. Entenderam ou não? Então seria assim, ó. Eu não quero... Eu poderia escrever a resposta aqui, tá? Mas é que o tchananã dessa questão é você pensar nisso e tentar fazer, tá? Se vocês quiserem uma coisa parecida, ó, para eu não dar a resposta certinha. Aqui, ó, se vocês pegaram o da estrada... Cadê o da estrada? Ah, o da estrada está na outra lista. Se vocês pegaram o da estrada, ele tem uma questão igualzinha, tá? Igualzinha na estrada. Constelando que foi a questão da tabela... Aqui, ó, outro critério para que o trajeto seja consistente é que a cidade-destino desse trajeto deve ser igual à cidade-destino cadastrada no último segmento. Aí para você pegar o último segmento, você vai ter que usar a mesma estratégia, igualzinho, certo? Aí se você vier aqui para onde estão as respostas, que essa questão tem respostas, para eu não ter que dar a resposta de tudo, senão você não vai ter coisa para fazer exercício. Se você vier para essa aqui, ó, aí tem, ó, a do último segmento, é essa aqui, ó, é essa da letra C aqui, tá vendo? Aí vocês vão ver que tem... tem duas opções. Eu criei uma view, certo? Eu criei uma view onde eu pego quem é o último segmento de cada cara. ou eu poderia criar uma view pegando quem era o... a última venda de cada carinha, certo? Aí depois eu usei essa view, que é o trajeto não segue, para fazer um join e pegar os outros dados. Eu poderia fazer a mesma coisa, eu poderia pegar uma view pegando o último número de venda de cada produto, certo? Aí depois eu fazia um join, o resto, e pegava os outros dados que eu queria. Oi? A gente não sei se a gente quer uma view, porque nessa a gente pode só colocar o select dentro do front. É. Aí é isso que tem uma segunda solução assim. Eu acho que é essa de baixo aqui. Deixa eu ver. Não. Essa de baixo é outro track. Será que eu consegui fazer sem? É que dá para você fazer com o select dentro do outro também. Deveria ser essa letra B. Essa de baixo. Deixa eu ver. Não, essa daqui não tem nada a ver, porque ela está pegando a cidade de origem. Não. Essa de baixo não tem nada a ver. Mas você poderia, o que você está falando é justamente a outra opção que não está aqui. Mas dá para resolver isso colocando um select, é o que eu estava falando, dentro de outro select. Certo? O select da view, certo? Ele poderia estar fora ou dentro do select que faz o join com a outra tabela. Tá? E aí você não precisa ter a view. Como fazer um select dentro de outro select? É isso aqui, ó. Eu acho que eu tinha essa questão com o select dentro de outro, sabia? Eu não sei onde eu pus ela. Pronto. Vamos pegar a letra E, que tem um select dentro de... Ah, não. A letra E é um select dentro de um update. Espera aí. Se eu quiser a gente refaz essa questão com o select, ou a gente faz a do produto. Quer fazer a do produto? SELECT dentro do outro. Deixa eu só mostrar para vocês. Tem três estratégias para fazer um select dentro do outro. Tá certo? É assim, ó. Você pode ter um select. Onde? Você dá um select where. Certo? Aí a condição vai ser in, um outro select. Certo? Então o select de dentro vai escolher um conjunto de candidatos e o select de fora vai bater se aquele cara fechar com os candidatos do select de dentro. Certo? In ou not in. Certo? Aí tem exemplos lá que eu botei na... Tem exemplos que eu mostrei para vocês aqui na sala que tem tanto com in quanto not in lá dos táxis. Tá certo? Você pode colocar exists. O exists é quando o select de fora vai testar se aquele cara de fora existe, está presente, né? É... No... Ou... É... Se o select de dentro vai produzir alguma coisa ou não baseado no critério do select de fora. Então se o select de dentro voltar vazio, vai dar not exists. Se o select voltar com alguma coisa, vai dar exists. Oi? É... Geralmente o exists, você usa um cara de fora para condicionar um cara de dentro. Certo? Aí se no cara de dentro não der nada, ele vai ser not exists. Você entendeu? E tem o de comparação. Você pode fazer select, algum campo, where, comparação, outro select. Tá? Então vamos supor o seguinte. Suponha o seguinte. Vamos fazer isso aqui agora. É... A Jéssica tem razão. Eu acho que o das estradas tem as tabelas lá, tem tudo. Eu acho que vai ficar mais fácil. Porque se eu for fazer para o produto, eu vou ter que montar todas as tabelas. Então vamos montar o das estradas, que ele já está mais ou menos pronto ali. E aí a gente faz as coisas. Então esse das estradas, deixa eu só contextualizar para quem quiser entender ele. Porque é o mesmo problema. Certo? Não, não é essa lista aqui não. O das estradas é esse aqui. Então só entendendo como é que ele é. Isso aqui é um diagrama, é uma forma visual de um modelo relacional. Isso não é ER. É relacional, mas visualmente para vocês terem uma ideia. Tá certo? Então o que tem nesse cara aqui? você tem cidades, tá certo? Cidades. E aí você tem uma estrada. Uma estrada é uma coisa que... Não, vamos falar de estrada não, vamos falar de trajeto. Trajeto é uma coisa que liga... Espera aí. Trajeto não, essa é estrada mesmo, estrada. Estrada é uma coisa que liga uma cidade em outra cidade. Certo? Então tem uma cidade de origem e tem uma cidade de destino e tem um tamanho. Certo? Então você imagina duas cidades, você tem uma estrada ligando elas. Isso está escrito aí no texto. Tá certo? Bom. Trajeto, ele vai ser um conjunto de estradas que você vai seguindo para sair de uma origem até um destino, principalmente quando não tem uma estrada direta que liga uma origem ao destino. Certo? Então vamos pensar o seguinte. Se eu saísse de São Paulo e quisesse chegar... Se eu saísse de Campinas e quisesse chegar em Salvador, por exemplo, suponha que eu primeiro vou para Belo Horizonte. Então tem uma estrada que liga Campinas a Belo Horizonte, por exemplo. Então isso vai ser uma estrada. Mas não tem uma única estrada que liga Campinas até Salvador. Tá certo? Então eu tenho um trajeto de Campinas até Salvador envolvendo várias estradas. Tudo bem? É uma que sai de Campinas e vai para Belo Horizonte. Outra que sai de Belo Horizonte e vai para não sei aonde. Outra que vai para... Então essas várias estradas vão compor um trajeto. Tudo bem? Como a relação trajeto-estrada é uma relação de N para N, existe o segmento. O segmento é uma relação trajeto-estrada. Hã? A gente vai indexar as estradas. Para ordenar as estradas dentro do trajeto. Tanto que ele tem um número de ordem. Tá vendo? Ele vai dizer essa é a primeira estrada do trajeto. Essa é a segunda. Essa é a terceira. Essa é a quarta. Essa é a quinta. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Bom. Aí, tem uns SQLs aqui para construir esses caras. Certo? Que são esses daqui. É por isso que a gente vai fazer essa. Porque esse aqui já tem uns SQLs para criar as tabelas, para inserir os dados. Ah, diga que você não sou um cara legal. Tudo aqui. Bonitinho. Deu o maior trabalho para fazer isso. Putz. Ah, ainda veio um pedaço do GitHub, né? É, eu não posso reclamar porque o GitHub faz tudo isso de graça, né? Eu acho que esse é o mínimo. Ah, não. Eu acho que eu já sei. É porque eu copei com os HTMLs e tudo, né? Meu Deus. Espera aí. Fiz bobagem. Espera aí. O ideal seria pegar só essa parte interna. Foi isso que eu tento pegar? E ele colocou o copi... Ah, não, não. É isso. Só essa parte interna. Pronto. Vamos dar um play. Pronto. Criou tudo. Aí, aqui eu tenho estradas, cidades, trajetos, tudo. Tá vendo? Aí, aqui você vê tudo bonitinho, ó. Vai, vai. Ó. Aí tem as cidades. Tem Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba. Tá? Aí tem as estradas ligando cada um deles. Certo? Aí tem os trajetos ligando as estradas. E tem os... Não. Aí tem primeiro os trajetos, a identificação dos trajetos. Depois tem os segmentos associando os trajetos às estradas. Tá tudo aqui. Certo? Bom. Agora vamos ler a brincadeira. Tá? Eu vou mostrar rápido, mas seria bom depois vocês esquecerem pra vocês fazerem por conta de vocês. Tá certo? O que eu pedi foi... Presta atenção. Eu quero saber... Tá certo? Se o último segmento... Então, pega um trajeto. Ele tem várias estradas, cada uma é um segmento. Tem o último. Não é isso? É. Esse cara tem um destino. Concorda? Ele tem que ser igual ao destino do trajeto. Porque se você olhar bem no modelo... E eu fiz isso de propósito. Tudo bem. É a vida. A vida é assim. Bom. O trajeto tem uma origem e um destino. O que eu quero saber? Esse trajeto começa em Campinas e termina em Salvador. Ele tem um destino. Certo? E ele é feito de várias estradas. Concorda que a última estrada tem que ter como destino em Salvador? Já que o trajeto liga Campinas e Salvador? Certo? Então, o que eu quero nesse SQL? É o que ele pede nessa questão? Aqui eu já estou indo para a mais complexa de todas, na verdade. É. Peraí. Deixa eu fazer assim. Outro critério para que esse trajeto seja consistente é que a cidade-destino deve ser igual ao destino cadastrado no último segmento, respectivo cada trajeto. Escreva uma consulta SQL que mostre a identificação dos trajetos que não estão consistentes com esse critério. É mais fácil você começar com a letra B. A letra B, ela pergunta se a origem é igual à origem do primeiro segmento. Essa é fácil. Como é que eu sei quem é o primeiro segmento? Ordem 1. Ordem 1. Se vocês olharem, os segmentos, eles têm um número de ordem. Então, eu sei que o primeiro é o 1. Então, eu tenho que fazer um match do primeiro trajeto, da origem do primeiro trajeto com a origem do primeiro segmento. Vamos fazer isso? Yes! Vamos lá. Select! Aí eu vou ensinar para vocês como fazer na prova. Não entre em pânico, é a primeira coisa. Está certo? Não entre em pânico. Respira. O professor é meu amigo. E ele só quer avaliar meus conhecimentos. Ele não está querendo me ferrar. Ele não está querendo me pegar na virada. Nada disso. Ele só quer saber se eu aprendi, banco de dados. É só isso. Ele é bonzinho. Está certo? Só quer saber se eu vou aprender banco de dados ou não. Então, pensando nessa maneira, como nós começamos? Geralmente, eu tento fazer de forma orgânica. Eu vou pensando do mais simples e vou crescendo. Inclusive, em casa, se vocês fizeram esse exercício, é bom vocês fazerem assim. Pô, esse negócio está muito barulhado na minha cabeça. Então, eu vou começar pelo primeiro pedaço. Qual é o primeiro pedaço? Como eu sei quem é o primeiro segmento? Será que eu poderia fazer um select para pegar o primeiro segmento? Aí, eu olho para cá e me pergunto. E aí, eu quero que vocês me respondam. Como seria um select para pegar o primeiro segmento? Todos os primeiros segmentos. Como eu faria esse select? Eu poderia fazer um select asterisco from segmento. É isso? Select asterisco from segmento where ordem igual a 1. Só isso? É assim fácil? É. É assim fácil. Aí, ele vai te mostrar aqui. Cada. E você está vendo que tem os trajetos. Então, tem o trajeto 1. O primeiro segmento é a estrada 45-45. O 2, 45-45 também. É falta de criatividade. O 3. Ai, meu Deus. É o 45-45. Meu Deus. Esse dia não estava inspirado. Tá. Só o... Bom. Mas é assim. Tudo bem? Foi assim que eu aprendi a CL, sabia? Eu ia brincando. Eu ia crescendo a complexidade. Tá? Aí, eu faço a próxima pergunta. É. Tem que ser, né? Tem que ser porque é uma relação de N para N. Tá. E aí? Agora, o que eu quero saber? Eu quero associar isso à estrada. Concorda? Não. Ao trajeto. Não é isso? Eu não tenho que associar isso ao trajeto? Eu tenho que associar isso ao trajeto. E eu tenho que associar isso à estrada. Não tenho? Eu não tenho que fazer essa ponte? Olha o desenho aqui, ó. Olha o desenho aqui. Trajeto, segmento, estrada. Eu não vou precisar ligar os três. Preciso, né? Porque a cidade de origem do segmento está de um lado. A cidade de origem do trajeto está do outro lado. Eu não tenho que associar esses caras? Então, vamos fazer a associação deles esquecendo quem é o primeiro segmento. Vamos associar os três. Como é que eu associo os três? Vamos lá. É um outro select trivial. Deixa eu botar isso aqui. Como é que eu associo os três? Vamos lá. Me ajudem aí, gente. Como é que eu associo os três? Select e quê? Bota asterisco. Beleza. Asterisco é super saudável, assim, às vezes, né? Asterisco, se você não sabe o que escrever, põe um asterisco aí. Beleza. E boa. From quem? O nome das três tabelas. Eu gosto do Gabriel porque ele é bem sustento, assim. Não fica listando. O nome das três tabelas. Está bem claro. Quais são? Vou falar nisso. Estrada. Segmento. Trajeto. Fechou. E agora? O era o quê? Agora eu tenho que fazer o quê? Joins. Tem que fazer os joins. Como é que eu faço os joins? Eu posso fazer com aquele join. Tem gente que gosta de usar aquele negócio. Tudo bem. Eu não tenho nada a conta. Está sem preconceito. Se eu usar, eu vou corrigir na boa, feliz, tranquilo. Mas eu acho aquilo muito verboso. Eu gosto de botar um igual e acabou. E não me vem com a estrada... Ah, é mais eficiente. Não, não tem negócio de mais eficiente, não. Vamos lá. Estrada, ponto. Como é que eu ligo estrada em segmento? É o quê? Estrada ID. Dá para ver nessa tabela de baixo aqui. Estrada ID é igual a segmento... Estrada ID. Já fiz o primeiro join. Então, estrada já se ligou no segmento. E agora? And. Vamos lá. Continua a brincadeira ainda. Ainda está valendo, hein? Estamos no jogo ainda. Ah, ele põe minúscula, miserável. Malditos capitalistas. Tá bom. Vamos lá. E aí? Agora você faz o join de trajeto e segmento. Trajeto e segmento. Eu gosto de botar o segmento lá de cá, porque visualmente eu vejo o segmento no meio ligando os dois, assim, entendeu? Mas é só firula. Pode ser qualquer ordem, tá, gente? Segmento ID... É, trajeto ID. É, trajeto ID. Trajeto ID é igual a... Trajeto... Trajeto... Trajeto ID. Boa! Vamos lá. Play! Pronto. Aparece tudo ligado com tudo. Oh! Beleza. Eu tenho tudo que eu quero aqui agora. Maravilha. Maravilha. Eu tenho como saber quem é o primeiro de cada um? Tenho? Tá vendo aqui a ordem, ó? Olha lá a ordem. Tá me dizendo quem é o primeiro de cada um, né? Então, se eu quiser filtrar o primeiro de cada um, como é que é a brincadeira? Aí eu já posso dizer where. Então, pode ter mais um end, né? Se esses capitalistas deixarem. Ordem. Bom, eu poderia botar segmento.ordem, se eu quiser. Quando tem muita tabela, é bom você mandar, dar nome aos dois, pra não ter o mesmo campo em mais de uma tabela, tá? Segmento.ordem igual a um. Pronto. Agora só tem quem. Vamos lá. Play! Ah! Boa! Só o primeiro. Não é isso? Tá vendo que isso pra estudar em casa é fantástico? Porque você vai fazendo assim, né? Na prova não dá pra fazer isso, tá? Mas na prova dá pra você ir pensando passo a passo no problema. Não vai dar pra você ficar fazendo play e ver o que acontece. Mas dá pra você ir pensando passo a passo no problema. E agora? Aí agora dá pra você olhar aqui e dizer assim, será que sempre a cidade de origem de um é igual a cidade de origem do outro? Tá vendo? Tinha que ser sempre igual, né? Mas você tá vendo que tem casos que sim, tem casos que não? Tem três casos que estão errados aí, né? Olha, a cidade de origem é aqui, a cidade de origem é aqui. Você tem que ver quais cidades, quais trajetos são cidades diferentes. É. Não é isso? Então, and, o quê? Trajeto, ponto, cidade, origem. Menor e maior, ou diferente? Diferente. Estrada, ponto, cidade, origem. Uma curiosidade. Alguém tem dificuldade em saber que lado é menor, que lado é maior? Alguém tem? Eu tinha um colega que tinha. É, ele sempre confundia. Até hoje ele faz isso. Ele nunca sabe que lado é menor. Então, esses três caras aqui, são os caras que são inconsistentes, tá vendo? Que são inconsistentes. E aí, na questão eu peço o quê? Eu peço o... Escreva o que mostra a identificação dos trajetos, tá? Então, a identificação dos trajetos... Cadê? A identificação dos trajetos significa que aqui em cima eu não vou pedir asterisco, né? Eu vou pedir só trajeto, trajeto, ID, né? Isso seria a resposta da questão, tá? A pergunta era quais são inconsistentes. Quais são inconsistentes, tá? E essa resposta já está aqui, ó. Peraí. Tô aprendendo a usar esses ones ainda, hein? Já tá aqui, ó. É esse aqui, ó. É ali, ó. Tá vendo a letra B? Esse cara aí já tá aí a resposta, certo? Se vocês quiserem. Que é basicamente o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Tudo bem? Eu só usei alias. Que na prova é saudável pra você escrever mesmo, se você quiser. Você coloca trajeto, T. Tregmento, S. Estrada, E. Aí você coloca S, ponto. T, ponto. Tá? Beleza? E aí ajuda o professor não escrevendo muito. Porque tem gente que tem uma coisa assim, uma vocação pra direito. O cara pede pra fazer uma questão, tendo em vista as provas apresentadas pelo professor. Bom, vamos lá. Agora a letra C é aquela história que a gente tava discutindo do grupo Bay, mas ao mesmo tempo... Porque é assim, agora... Mas é o seguinte, agora ele quer fazer a mesma coisa com o último. E aí zoou, né? Zoou o barraco. Porque o último não é só botar a ordem igual a um, concorda? Porque não é o primeiro, é o último. Ah, mas André, que número é o último? Não sei. Não sei. Não sei. Bom, aí o cara faz assim. Tá, boa. Então tá bom. Deve ser fácil. A gente vai fazer assim. O último é o Max. Não é? Tá. Aí o cara diz... Ah... Onde eu ponho o Max? Aí a primeira ideia que o cara tem é escrever Max aqui. Não é? Tem gente que faz isso na prova. Chega lá e escreve assim. Max... Segmento... Não. É... É, né? É, segmento ponto ordem. Segmento. Segmento. Segmento ponto ordem. Aí diz, não, mas não dá, né? Como é que pode isso? Ele ser o Max. Qual é o conflito que a gente tem aqui? Só existe Max em duas condições. Certo? Aprendam isso. Quais são? Hã? Eu posso mostrar. Certo? Ou... No grupo Pai. Eu tenho que agrupar. E aí eu não posso botar no where. Eu tenho que botar no having. O Max nunca vai para o where. Ah, mas André, eu estou usando, mas está errado. Ah, mas André, está errado. Ah, mas errou. Errou. Está errado. Pronto. 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 Está errado. Não vai. Ah, mas tem um cara que está errado. Pronto. Tá bom. O Max não vai para o where. Porque não tem como calcular Max em uma coisa que você não agrupou. Certo? Não tem. Então, não pode existir Max. Aí você diz, ah, tá bom. Então, eu vou botar no having. Certo. Tudo bem. Então, vamos botar no having. O prao mais é para ter having, tem que ter group by. Group by o quê? Se eu quero o maior de cada trajeto, eu tenho que agrupar para o trajeto para pegar o maior. Concorda? Então, group by trajeto. Eu adoro questão assim. Eu adoro questão assim. Mas assim, não vai ser a prova toda assim, tá gente? Essa é uma questão que você pensa um pouco mais. Geralmente tem uma questão assim, que você vai gastar um tempo, um pouco mais de tempo. As outras questões, elas geralmente são um pouco mais diretas, mas assim, não tem tanta... Essa foi uma questão de uma vez que eu fiz numa prova, mas ela estava ali como uma questão para você um pouco mais exigente, assim, né? Vamos lá. Tudo bem, eu agrupei pelo trajeto. Maravilha. E agora? Aí eu posso botar um having? Mas eu não posso dizer só trajeto. Trajeto o quê? Trajeto ID, não é isso? Eu tenho que dizer o campo, tá? Tá. Mas aí, having. Ok, having. Having o quê? Aí você vai entrar num conflito que é o seguinte. Você está querendo comparar a unidade com o grupo. E você não vai conseguir fazer isso, certo? Não vai. Como você vai comparar um cara que não está agrupado com um cara que está agrupado? Não dá. Não dá. Não dá. Certo? Eu não conheci ninguém que conseguiu fazer isso até hoje, certo? Se alguém conseguir, beleza. Mas eu não consigo. Então, não dá, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro eu tenho que agrupar. Primeiro, agrupei. Certo? Então vamos agrupar? Agrupar. Vamos lá. Vamos, beleza. Então o que eu quero? Vamos agrupar... O que é que eu quero? Eu quero saber quem é o maior... Qual é o maior segmento de cada trajeto. É isso que eu quero saber? Eu não preciso fazer join de nada com nada. Concorda? Preciso? Não. Então, deixa eu guardar esse join... Esse cara com join no banho-maria aqui. E vamos fazer assim agora. O que é que eu preciso para pegar o maior segmento de cada trajeto? Qual é a tabela que eu preciso? Hã? Só segmento. Então a única tabela que eu preciso é segmento. Ok. O que é que eu quero saber? Como saída. O que é que eu quero saber? O que é que eu quero saber? Silêncio. Acondicionado. E nós. Ó, já passou das 11, hein? Conforme o pessoal de óculos, vocês deviam estar 100% aí. Hã? Hã? Eu tenho que saber o ID da estrada ou do trajeto? Eu agrupei para o trajeto, não é isso? Tem que saber. Trajeto tal. Não é? Vírgula. Tudo bem. Trajeto 47, 35. Tá bom. O que é que eu quero saber desse trajeto? Eu quero saber quem é a... Eu gostaria de saber quem é a estrada, né? Que tem maior ordem. Mas não tenho como saber isso. Mas eu tenho como saber a maior ordem. Tenho. Quem é o número do último segmento? Tenho como saber disso? Como? Hã? Como é que eu sei, naquele trajeto, Quem é o número de ordem, o último, o maior número de ordem daquele trajeto? Máximo, segmento, opa, ponto, ordem. Aqui, na verdade, não é trajeto, desculpa. Aqui é segmento, né? Porque o segmento tem trajeto ID. Né? Agora, aqui, não tem join nenhum. Não tem nada no where, na verdade. Certo? Nada. E o grupo by, ao invés de ser trajeto, trajeto ID, vai ser segmento, trajeto ID. Certo? Bom. Ele vai me dizer, cada trajeto, quem é o cara maior. Não, olha só. Eu só tenho uma hora para cada trajeto, concorda? Pronto. É esse aí. Essa é a estrada que eu quero, que é a última estrada. É isso que eu quero dizer. A questão pede a estrada. A questão pede a estrada. Não, não é a estrada. Ele quer saber se o destino da última estrada é igual ao destino do trajeto. Aí eu preciso fazer o join todo. Sacou? Bom. Tem duas formas de eu ver essa questão agora. Uma delas é que, se eu crio uma view, se eu crio uma view, eu consigo agora fazer isso aqui. Eu consigo fazer um join desse cara, certo? Um join desse cara, com quem? Com as outras tabelas. Eu não consigo fazer um join com as outras tabelas. Certo? E aí, o que eu consigo obter dessas outras tabelas? Querem fazer por view primeiro? Vamos fazer por view? Então, vamos fazer assim, ó. Create view. Tá? Create view. Aí você dá um nome pra view. Tá certo? Maior segmento, por exemplo. Certo? S. Aí pronto. Então, esse select vai fazer parte... Ele vai criar uma tabela com esses caras. Tá certo? Isso tá aqui, ó. É aqui, ó. Letra C. Ah, eu usei outra técnica. Eu usei o count, que também poderia ser usado ao invés do max. Hã? É. É. Eu posso usar o max, eu posso usar o count. Ah, se ele pular, é. É, não. Eu tô imaginando que tá consistente. Tá certo? O que que eu fiz nessa view também? Bem, eu aproveitei o embalo, pra não ficar mais complexo, e já peguei a cidade destino do trajeto. Certo? Porque eu vou ter que conferir a cidade destino do trajeto, com a cidade destino da última estrada. Não é isso? A última estrada eu não sei quem é ainda, mas o trajeto eu já sei, porque eu tô agrupando pro trajeto. Concorda? Tá? Como eu tô agrupando pro trajeto, eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu consigo chegar aqui e dizer, tudo bem, isso aqui tá agrupado pro trajeto. Beleza. Tá. Deixa eu botar isso aqui, aqui. Tô agrupando pro trajeto. Maravilha. Só que agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um join, com a tabela de trajetos. Tudo bem? Então, join com a tabela de trajetos. Como é que faz? Trajeto. Não é isso? Where segmento trajeto id é igual a trajeto id. Certo? Então, eu já fiz o join. E aí, eu consigo adicionar aqui, além do trajeto id, eu consigo botar trajeto, ponto, é... nome, é nome e destino? Não. Cidade e destino. Pronto. Tá? Então, agora, eu consegui criar uma view mais sofisticada, peraí que eu já ponho de volta, que vai me dar isso aqui na view. Ela vai dizer qual é o destino de cada trajeto e qual é o último segmento. Certo? Tá. Beleza. Boa. Vamos lá. Aí, oi. Pode botar no exemplo do seu usuário. Vê esse aqui? É. Ele faz no pai, pra gente, e mais também no cidade e destino. Que diferença faz na inclusão dos dados? Não deveria fazer diferença nenhuma. Tá? É porque tem algumas... Tem algumas implementações que se você não colocar cidade e destino no group by, ele não deixa você colocar no select lá em cima. Ele não é inteligente o suficiente. Porque, na verdade, é o seguinte, o query resolver aí tem que ser inteligente o suficiente pra sacar o seguinte, só tem uma cidade e destino por cada trajeto. E o trajeto é o elemento de agrupamento. Então, dá pra colocar a cidade e destino no group by. Certo? Porque só vai ter uma. Porque, às vezes, o cara vai e põe um negócio, por exemplo, segmento ID. Mas não poderia, porque segmento ID, um trajeto tem vários segmentos. Se você agrupou pro trajeto, não pode botar segmento no select, tá? Aí tem dois tipos de soluções pra isso. Tem implementações que quando você bota um negócio que não pode, ele escolhe um valor aleatório e põe lá. Se você botar segmento ID, ele vai pegar de qualquer segmento e pronto, põe lá. Certo? E dane-se. E tem umas que dão erro. As que são mais rigorosas, às vezes, elas não conseguem ter a sacada que dá pra botar a cidade e destino. E aí não deixa ser pouco. Aí você tem que ir lá, botar no group by. Não vai fazer diferença nenhuma porque a cidade e destino tá no mesmo nível de agrupamento de trajeto ID, mas ele deixa você botar na saída do select. Tá? Tá? Se dá a prova, pra mim, tanto faz. Tá? Tanto faz. Eu vou considerar que a linguagem é inteligente o suficiente pra não ter que fazer isso. Tá? 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 play, ele criou uma view. Isso é uma tabela agora. Tá certo? Deixa eu ver se já pôs aqui. Não. Tá. Ele criou uma view. Beleza. Agora que eu tenho uma view, eu consigo relacionar esse cara com o último segmento. Certo? e consigo fazer toda a minha query. Tá? Por causa do horário, eu posso acelerar e já mostrar como tá lá? Ou vocês querem que eu vá fazendo? Vocês querem que eu vá fazendo? Vocês estão gostando, né? Vocês gostam, né? Querem fazer comigo. Então tá bom, vamos lá. Ah! Ok. É... O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer um novo select. Vamos fazer aquela... Vamos pegar aquele select que a gente já fez, que tem os três caras relacionados. Vamos fazer isso? Então tem um que a gente fez aqui que eu relacionava os três. Lembra? Que eu ligava os três? Vamos pegar esse cara e vamos modificar ele. Certo? Bom. Esse select tem estrada, segmento e trajeto. Certo? Bom. Eu preciso de trajeto ainda? Por que eu precisaria de trajeto? Por causa da cidade e destino, não é isso? Se eu pegar aquele view que eu acabei de criar, eu não posso usar ele? Então, ao invés de trajeto, eu vou botar aqui maior segmento. Certo? E ao invés de relacionar segmento com trajeto, eu vou relacionar com maior segmento. Porque maior segmento também tem trajeto aí, não tem? não tem trajeto aí? Estou forçando demais, amizade? Estão conseguindo entender? Aí, o segmento ordem tem que ser igual ao quê? Putz, eu não sei que nome o campo ficou, né? Que eu dei aquele max lá, não sei o que... Geralmente, o que se faz, eu não fiz isso, é que quando eu dou o max, eu dou o count, do lado, eu boto um nome de campo que eu quero que fique lá para poder usar, tá? E eu não fiz isso. O que significa que bad things will happen. peraí, deixa eu ver aqui, o que que ele... o nome do campo navio. Legal. Hã? Ah, tem que dar um refresh. Boa. Cadê? Aqui? Vai ver, eu devia estar aqui, né? Porque o maior não está aqui. Hã? Ah, ele deu zero rows affected. Acho que ele não criou nada. Fui, fué, fué. Peraí, vamos ver o que que está errado aqui. Bom, eu vou aproveitar e já vou colocar o nome aqui do lado. Tá? eu vou chamar de maior, por exemplo. Tá? Agora, o que que ele fez? Segmento, trajeto. Ah, cara, eu acho que é porque eu tenho que botar aquele cara no group by, quer ver? Already exists. Malditos capitalistas, cara. Peraí. Drop, table, maior, segmento. Como é que é o negócio? A brincadeira do negócio? Eu escrevi alguma coisa errada, não? Acho que não, né? Só se criou dentro de outro esquema, será que eu fiz isso? Não, mas ela está dizendo que eu já existe? Ela criou um... Drop, table, maior segmento. Um, dois, três, e... já. Não. Tá, então se ela não deixa eu fazer isso, ela devia deixar eu fazer o create, concorda? Eu acho que é crocodilagem, ele quer ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, não, é Drop View. Ah! É isso que eu ia falar, né? É. É Drop View, pô. Ah, parece que não sei, bicho. Foi. Vamos lá agora, hein? Deixa eu ver se eu botei o nome aqui do lado. Hã? Pau. Agora ele bota zero rows affected. Eu não sei o que que isso quer dizer. Eu não sei se ele não criou. Eu não sei o que que isso quer dizer, pra falar a verdade. Vamos lá, vamos brincar aqui. Aqui. Refresh. Ah! Boa! Agora foi. Agora o que que eu queria fazer? Ah! Pô, mas peraí, agora eu acho que eu perdi as coisas que eu fiz, né? A gente vai pegar essa. Pô, mas os caras parecem que não sei, né? aí aqui a gente botou o maior segmento, não foi? Maior segmento. Você acha que o caso zero rows affected? eu acho que tem, hein? Tem, sim. Tem. Tem, sim. Tem. Ok. E agora o 1 aqui, na verdade vai ser quem? Maior segmento ponto... Hã? Maior. Maior. Não é isso? Agora eu consigo o que com esses caras aqui? Eu consigo, se eu der um run aqui, selecionar, só com isso aqui eu faço o que? Eu tô pegando os maiores, não é isso? Eu não tô pegando os maiores segmentos? Ó lá, ó. É sempre o o que tem ordem maior de todos, tá certo? E agora a brincadeira é de ver se o destino é diferente. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz no outro. A cidade de destino de um tem que ser diferente da cidade de destino do outro. Tá? And, o quê? Cidade, ó, é, o quê? Estrada, não é isso? Ponto. Cidade, destino, diferente de maior segmento, cidade, destino. É isso? Bom, tá. Só tem uma que tá inconsistente. Certo? É verdade isso? Peraí, vamos voltar pro estágio anterior. Ah, ele não dá ctrl-z. Ah, dá. Professor, o destino que tá nesse cara que eu chamei de maior segmento, é a cidade de destino do trajeto. Se você olhar a view que a gente criou, é a cidade de destino do trajeto. Certo? Não é do segmento. É que o nome maior segmento ficou ruim, tá? Se você pegar no que tá na, se você pegar no que tá aqui, tá? Eu chamo melhor. Eu criei uma view e eu chamei de trajeto, não segue. É um nome bem mais complicado, mas é isso. Não causa confusão lá, sei lá. Tá? Tudo bem? Agora, a gente fez toda essa volta, porque eu ia falar pra vocês como é que seria com um select dentro do outro. Não é isso? Como é que seria com um select dentro do outro? Então, vamos lá. Eu teria que pensar como os dois selects que se relacionam, tá certo? Por exemplo, o select, eu preciso, vamos pegar, vamos pegar a solução completa. É que eu apaguei a solução completa? Não. Essa aqui é a solução completa? Não. Faltou só o and, segmento, não, estrada, cidade, destino, diferente de maior segmento, cidade, destino. Tá. Beleza. Boa. Então tá aqui o cara. Tudo bem. O que eu tenho, o que eu preciso é o seguinte. Eu preciso de um cara que faça o papel do, do Viu. Não é isso? É um cara que vai me dizer sempre quem é o maior segmento. É isso que eu preciso. Não é isso? Se tiver um cara pra me dizer quem é o maior segmento, toda vez, tá? Então como é que pode fazer? Você pode chegar aqui e fazer assim, ó. Bom. Primeiro, eu vou voltar, eu vou, eu vou, não tenho mais avio. Tudo bem? Então aqui agora eu vou ter trajeto. Tudo bem? Trajeto? Tá. Então significa o seguinte. Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu gravar esse cara. Eu já guardei esse cara. Não. Deixa eu guardar esse cara. Tá. Significa o seguinte. Esse cara aqui agora, é, eu vou tirar o maior segmento e vou colocar trajeto no lugar. Trajeto. Então eu tô relacionando três tabelas de novo, sendo que uma delas é trajeto. Então eu não tenho mais avio. Certo? Trajeto. Tá. Então na verdade a questão é o seguinte. Eu preciso de alguém, aqui, primeiro. Não é isso? Eu preciso de alguém aqui, pra me dizer quem é o maior. Não é isso? Não preciso de alguém pra me dizer quem é o maior. Né? Tá. E, se eu souber quem é o maior, eu vou comparar a estrada com o trajeto. Certo? Considerando que a estrada daquele segmento, que é o maior, é a estrada certa. Tudo bem? Como é que eu sei quem é o maior? Parêntese. Select. Select. Eu quero dar um select max. Exatamente. Ó, o select só pode retornar um valor, tá, cara? É que eu tô comparando, certo? Max o quê? Ordem. Ou segmento ordem. É que eu só vou olhar segmento, né? Ou não? É. Ordem, o quê? Então, eu vou botar isso tudo numa linha aqui embaixo, pra ficar um negócio, separado aqui, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou botar o select pra dentro, assim. Que aí fica mais fácil de a gente controlar o negócio. E não fica um negócio... Select max. Ordem. From. Segmento. Where o quê? Então, eu quero pegar o segmento que é o cara que tá de fora, concorda? Concorda que eu tenho que pegar o segmento de fora? Segmento. Ponto. Eu tô olhando o trajeto de fora, né? O trajeto de fora que eu tô olhando. Trajeto ID. Igual. Oi? Eu tenho que acrescentar o cara de fora, não é isso? Então, pra evitar, o que eu faço é, eu posso chamar esse cara de S2, tá? E eu posso chamar esse cara de S1, tá? Pra eu poder diferenciar um do outro. Tudo bem? Então, eu tenho que dizer que S2 trajeto ID, pra eu saber que é o de dentro, não pode ser o de fora, certo? Seja S1 trajeto ID. Concorda? Então, o trajeto de fora é igual ao trajeto de dentro, eu vou ordenar ele e vou pegar o maior. Certo? Hã? Não. Nesse caso, eu não preciso agrupar, porque eu tô dando um error só pra aquele trajeto, aí o max vai ser da tabela toda que eu selecionei. tá? Ok? Conseguiram visualizar isso? Não? Peraí, tem alguma coisa errada. Segmento por S2. Cadê? Ah, é porque eu chamei de S1 aqui fora, então eu tenho que chamar de S1 aqui. S1, ordem. Hã? Aqui. Aqui virou S1 e aqui virou S1. Pronto. Então, revendo. Revendo. Eu vou botar isso aqui lá no Mundo, pra vocês depois, se quiser, ou até no código lá, né? Mas revendo. O que que eu fiz? Eu peguei o mesmo código que eu tinha antes, certo? Se você pegar, se você olhar, esse é igualzinho ao código onde eu seleciono o 1. É igualzinho. Então, é aquele código onde eu checava a primeira, só que agora eu tô checando a última. E eu troquei origem por destino. Certo? Bom. Só que na anterior, eu colocava S1.Ordem igual a 1. Aí eu filtrava todo mundo que tinha ordem 1. Não é assim? Agora eu coloquei S1.Ordem igual ao quê? Ao maior. Como é que eu sei o maior? Eu pego o trajeto de fora, que tá olhando de fora, jogo pra dentro e pego o maior. Certo? Tá? Aí eu checo se é igual ao maior. Se for, ele vai considerar esse cara. Senão, esse cara tá fora. Tá certo? Então, ele só vai olhar os caras que são os maiores. E esses caras, ele olha a cidade de destino e enxerga. Isso provavelmente não é muito eficiente. Certo? Provavelmente não. Isso não é muito eficiente. Teria uma forma mais eficiente de fazer isso, mas não importa isso na prova. Tá? Eu digo que não é eficiente porque pra cada registro de fora, ele vai fazer o agrupamento dentro. pra... 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 Eu sei o que o select dentro é o que torne esse... A corrente máxima de cada pergunta. É. O que dentro? Sim. Então você pensa assim, ó. Peguei o primeiro registro do select de fora. Primeiro registro. Ele pertence a um trajeto. Concorda? Aí ele pega esse trajeto e joga pro select de dentro. Aí o select de dentro vai lá e calcula o máximo. Beleza? Aí retorna para o de fora, o máximo é esse Aí ele olha se aquele que ele está naquele momento É o máximo Não é Então não bateu no error, concorda? Ele vai para o próximo registro Aí pega o trajeto, joga para o select de dentro Aí o select de dentro calcula o máximo Aí joga para fora, aí checa É o máximo? Ah, não é É por isso que eu digo que não é eficiente Porque para cada registro de fora Certo? Ele vai calcular o máximo de dentro Para tornar isso mais eficiente Tem duas soluções, uma é usar view Porque ele faz isso só uma vez E aí depois você usa A segunda solução para tornar isso mais eficiente Provavelmente é invertendo É o select de dentro e para fora E o select de fora e para dentro Eu não sei se dá, mas talvez dê Mas assim Eu não vou perder tempo fazendo isso Porque não é uma coisa que me interessa na prova Eu só não aceito na prova Se o que você fizer É, digamos assim Não é questão de eficiência Mas às vezes o cara faz uma coisa muito doida Muito fora de qualquer coisa E é absolutamente ineficiente Aí eu tenho que considerar que o cara está meio Né? Agora Se você faz um negócio como esse aí Para mim está bom Eu não vou ficar questionando Se isso é o mais rápido ou não é Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, tem aquela história do grafo lá, né? O que que tinha no grafo? Vamos lá Vamos ver a questão do grafo Cadê a lista de grafos? Ah, não Esses aqui são os slides Eu estou dando slides A lista de grafos Ok Vamos lá O que é que você quer saber? É na letra A Nessa questão, né? Tá Aí nessa questão Eu criei triplas Não é assim? Eu fui criando triplas Ok Aí eu pedi para você fazer Em Spark L É, não Aqui talvez tem uma coisa Deixa eu ver aqui É, tem uma parte nessa questão É Que Eu acabei dizendo É, eu acabei fazendo um uso de property aqui Que eu não aprofundei em sala de aula Então nessa questão realmente A minha sugestão seria você fazer assim Essa questão da letra A Segunda questão, tá? É, você esquecer essas coisas que eu fiz aqui Tá? E você fazer como eu fiz no laboratório Você pegar isso aqui E imaginar que você quer fazer isso aqui em RDF Tá? E você fazer as coisas em Spark L Bom As mesmas sentenças em Spark L Mas isso se você estiver pensando em Spark L Se você quiser fazer as duas coisas Tá certo? Ou se você quiser fazer a prova em Spark L Se você for fazer em Cypher Você pode só se concentrar na parte de Cypher Entendeu? Essa aqui é legal, ó Eu gosto muito E eu geralmente faço questão de prova assim Ó a dica Eu gosto muito de coisa intermodelos Certo? Então essa questão que é uma questão de prova É uma questão que é o estilo que eu gosto muito Tá vendo? Eu faço, por exemplo, sei lá Um treco em SQL E queria saber como é que é em Cypher Ou eu faço em Cypher E quero saber como é que é em SQL Isso eu gosto de fazer Porque isso Me dá a noção Se você sabe entender essa ponte Entre modelos lógicos diferentes Esse é um modelo lógico Esse é um modelo lógico Eles podem expressar as mesmas coisas Mas de formas diferentes Como é que eu faço isso aqui Como é que eu faço isso ali Tá? Se você fizer essa questão aqui É... Você vai ver que ela não é tão complexa, não Tá? Ela só depende de você entender claramente Porque cada uma coisa está fazendo com a outra E fazer Tá? Beleza? Ah Nesse modelo, por exemplo Produto e receita É... Aí... Quando você for traduzir para Cypher Em vez de ser uma relação Tipo... Produto e receita tem uma relação De N para N, né? Através do ingrediente Não é isso? O ingrediente faz uma relação de N para N Com o produto e receita, né? O que você quer saber? Você quer saber em Cypher O que isso seria? Eu faria assim Eu pegaria cada cara desse E criaria um nó Então eu teria um nó Produto Eu teria um nó Receita E eu teria um nó Ingrediente Tá? Hã? Eu imaginei que o ingrediente Seria a relação É Ah, tá Você está falando Me engano um com o outro É É o problema Ah, não, dá, dá Você não precisa Não precisa É, não precisa Você tem razão Não, não Nesse caso Não faz sentido você ter É... Ingrediente Não Não faz sentido Nesse sentido Você vai ter nós Produto E aí eu usaria o label Produto Para esses caras Aqueles dois pontos Produto Para diferenciar eles Eu teria nós Receita Tá? Eu label receita E eu teria aresta Ligando os dois É isso mesmo É mais simples Do que Você não precisa ter nó Ingrediente Não Não deve ter É melhor você fazer Só aresta E acabou Porque você consegue Repentar naturalmente Uma relação de N para N Beleza? Outras questões? Não? Bom, se alguém quiser Perguntar mais alguma coisa Hoje de tarde eu vou estar aí Tá? E Bom, se ele já for